Olá gente, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube, eu me chamo Leandro e no vídeo de hoje eu irei aí tá explicando aí a vocês como vocês podem aí tá fazendo pra cuidar da sua planta malícia tá gente? Gente, então vamos lá tá? Esta é uma planta tá gente que é bem conhecida aqui no nordeste tá? Em algumas partes do estado, acho que é de São Paulo, esta planta ela não é tão conhecida assim e tem pessoas que vão à loucura com esta planta porque ela é uma planta que tem um comportamento bem exótico como vocês estão vendo aí, é tocar nela e ela começa a se fechar. Então por esse motivo essa planta criou muita curiosidade em pessoas que cultivam ela, tá gente? Aqui no meu estado como eu moro aqui no estado da Paraíba, esta planta até na rua nasce, tá gente? Então ela é bem comum de se encontrar, mas vamos lá. De jeito como vocês podem ir fazendo aí para cuidar dela. Esta é uma planta que ela não exige muito, tá gente? Qualquer substrato aí, terra aí, 50% terra, 50% de adubo aí de sua preferência aí, mistura tudo, gente. E pronto e ela fica assim, gente. Então com essa terra aí e esse adubo aí de sua preferência, ela já vai ficar muito bem já, tá? E ela gosta também muito de rega, tá gente? Então rega ela todos os dias, mas não pode encharcar, tá gente? Tem que já agoar e a água já está escorrendo pelos furinhos em caso você cultivar ela em vaso, tá? E deixar ela no sol, tá gente? Ela gosta muito de sol. Quanto é? Seis horas de sol para ela já está bom já. E durante os outros horários pode deixar ela na sombra. Mas portanto que ela pegue sol direto, tá? Em uma área que pegue bastante sol. É... Para fazer mudas dessa planta, gente, não se faz por estaquia, tá? Se faz por semente. Mas o crescimento dela por semente, gente, é bem rápido, tá? Não demora não. Eu vou procurar aí, vou colocar aí as fotos das baixas de semente dela, tá? Porque ela dá flor também. Ela dá uma flor rosinha, como se fosse uma bola. Aí depois que essa flor murcha, fica as sementes. Aí é só as sementes, só você esfarelar com o dedinho mesmo e jogar num vaso ou em um local que você quer cultivar esta planta. Que esta planta vai crescer rapidamente, tá, gente? Em um mês já vai começar a crescer as novas mudas. Então assim, gente, é... Esta é uma planta que vai muito bem em qualquer terra. Tendo adubo ou não, ela vai ficar... Vai crescer rápido e vai ficar linda, tá, gente? E ela não tem muito valor ornamental, não, tá, gente? Tem muitas pessoas aqui que não dá muito valor a ela, não. Mas em cantos de São Paulo, na cidade, no estado de São Paulo, né? Esta planta é carinha, tá, gente? Porque lá ela não é tão conhecida. Aí as pessoas ficam loucas quando vê esta planta por causa desse comportamento dela aí. Que é tocar nela e já começa a se fechar, tá, gente? É bem interessante o comportamento desta planta. E, gente, e as dicas que eu tinha a dizer a vocês é isso, tá, gente? São dicas básicas, né? Mas tem muita gente que não sabe quando vão cultivar esta planta. Pensa que é algo de sete cabeças, mas não, tá, gente? É bem fácil mesmo. E, gente, se você chegou até aqui, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal. Se pudesse, deixasse o like nele. E se também não gostou, você pode sim dar o dislike nele, tá, gente? Nada contra. E é isso, tá, gente? Curta o meu vídeo e se inscreva no meu canal. E até a próxima. Tchau.